O torcida tem total razão nesse momento porque está vendo um Palmeiras que não é o Palmeiras. Paciência de torcedor tem limite. E ela foi se esgotando a cada gol que o Palmeiras perdia. Agnaldo abriu o festival de chances desperdiçadas. Galeano perdeu um gol certo. Paulo Nunes, Joséas, atacantes consagrados só irritaram a torcida do Palmeiras. Enquanto isso, um tal de Romualdo, desconhecido, começou a jogar bonito e quase marcou para o gama. No segundo tempo, o Palmeiras pôs em campo Faustino Asprilha. Estreando no time, Astro Internacional, 100 mil por mês e nada de gol. Enquanto isso, Romualdo, 300 reais por mês, driblou um, tabelou e cruzou para Sorato fazer um a zero para o gama. O Palmeiras ainda tinha Euler. Só que o herói de tantos jogos desta vez falhou. Enquanto isso, Romualdo e sua turma continuaram mostrando muita garra. No fim do jogo, o prêmio. Romualdo se livrou de três zagueiros e fez um golaço. Certamente, foi muito mais do que sorte. O estádio inteiro aplaudiu. Adorei. Fiquei muito feliz de poder ser aplaudido. Frente a essa equipe maravilhosa que é a equipe do Palmeiras. O Palmeiras foi embora debaixo de vaias. O Gama ficou no canto para celebrar. Numa noite em que quem foi ver as frilhas, viu Romualdo.